Corolla 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 Sai pros ritos do aunque Bicho Ai, jones Eu quero jogar pro Corolla Toma, joga, 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 toma Toma pro Corolla Porra da xótis, ok, na conchela com a R tu gosta de people, a amiga que pegou narrinha Era tua prima com os beat, tomando com o Cebolinha Saura, velho, toca aqui é o TH Viu o marido com o vinteiro de arrasado Jogando daí, na fase dele toca MGH, lava duas novas Toma com o Corolla, toma com o Corolla Toma com o Corolla, toma com o Corolla Toma com o Corolla, toma com o Corolla Lava duas novas, toma com o Corolla Ai, 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 copinho Vi os crião passando em casa, amiga vem jogando Os dias nos patrocina e no final tu vem sentando Dentro do carro o bicho que nós faz chover Dessei lá no baile do Manguinhos Pra tropa virou reférico Bebe ela com o Manguinhos Bum 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 Corala fã here, corala fã here Fã here, fã É o John Jones pouco Eu entendi B EPA em voz droga do John Jones Não tem jeito Ai, Joãozinho Eu quero jogar pro Corolla Joga, 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 joga Toga pro Corolla Porra da xota, sou quinta, conchela Pra R, tu goza, explora Amiguinha que pegou neganinha Era tua prima com os vinte, tomando o seu bolinho Sabe o nome é outro lugar que é o TH Viu? Maricão, vizinho de arrasado Jogando daí, da quase dele toco MGH, lá faltou as nuvens Toga pro Corolla, toma pro Corolla 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 Ai, 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 o Campinho Viu os crião passando em casa amiga vem jogando Rogelos patrocinam e no final tu vem sentando Dentro do carro, bicho, que nóis faz chovendo e sem Lá no baile do Manguinhos pra tropa virou refé Bebe ela pra doidinho É o Jon Joni escurra Agora todas as peças se fecharam